que bicho você vê aqui um coelho ou uma ave um pássaro ou que outro animal você pode enxergar aqui nessa figura tão interessante que não sei por quem foi criado apenas copiei e aí um coelho ou uma ave um coelho ou um pássaro ou um cachorro seja lá o que for o que os seus olhos estão enxergando olhe memorize pense raciocine valeu tchau tchau bye